Fala pessoal, vamos ver aqui sobre o versionamento de código, tá? Essa parte de versionamento de código eu vi lá no canal do Clever, tá? E tá muito bom, isso aqui vai dispensar ferramentas aí externas à parte, tá bom? Como é que funciona a parte de versionamento de código? A gente tem o nosso código aqui, certo? E se precisar fazer alguma alteração, por exemplo, vou colocar aqui, sei lá, tabela auxiliar, tabela auxiliar, opa, tabela auxiliar, aí vou colocar o meu código aqui, que é o xxx, xxx, tal, beleza, coloquei meu código da tabela auxiliar. A gente pode entrar aqui no histórico e ver a modificação feita no script desse aplicativo, tá? Então hoje essa foi a modificação que eu fiz, vou nomear essa versão pra tabela auxiliar. Beleza, você tem a versão da tabela auxiliar, tem a versão antiga. Vou tá adicionando mais um código aqui, e colocar aqui mais um código etc. Vou colocar aqui, código etc. Beleza, esse aqui é o meu código etc. Nomei a versão, etc. Por algum motivo, esse código etc, que começou a bugar o aplicativo, eu vou precisar voltar à versão anterior, né? Ou ver as modificações que foram feitas pra tentar ajustar o código atual. Eu posso ver aqui, ó, na tabela auxiliar, e posso restaurar pra essa versão. Observe que aquela aba aqui, ó, se eu vir aqui no etc, tem essa aba aqui do etc. Se eu vir aqui na tabela auxiliar, pode ver que o código já não existe mais da tabela etc. Tá bom? Assim como as versões anteriores, ó. Anterior a tabela auxiliar, que era o código original que tava no aplicativo, ele já arranca fora aquela guia da tabela auxiliar. Tá bom? Isso serve pra qualquer alteração que você fizer aqui dentro do código. Isso aqui ficou muito top, muito show. Dispensando ferramentas externas, né? Dispensando outras integrações aqui. Agora o seu versionamento de código já direto dentro do ClixSass mesmo. Tá bom? Espero que possa ajudar aí bastante gente. Desejo a vocês muito sucesso aí, boas festas, e até o próximo vídeo. Valeu!